Agora eu vou falar, gente, pra quem perdeu alguém com Covid, tá bom? Esses florais mais específicos aí, pra quem perdeu alguém e está se sentindo dessa maneira que eu vou falar agora. Então anota aí, gente, me ajuda aqui, anota aqui. O Star of Bethlehem, nome difícil, hein, gente? Nome difícil, você usa ele quando você passou por um trauma, quando você passou por uma perda, quando você, teve alguém que perguntou aqui, e quando fica aquela sensação de uma coisa presa, um bolo preso na garganta, no estômago, Star of Bethlehem, tá? Ele ajuda muito nisso, porque ele é indicado para traumas, ele ajuda a recuperar o nosso corpo energético. Então é como se a gente passasse por um trauma e tivesse uma ruptura. Então ele vai lá e conserta, entende? Então ele ajuda a trazer conforto pro coração, pra gente não ficar naquelas lamentações, na tristeza, na decepção, tá? Então ele cura, ele ajuda a curar o coração partido, esmigalhado com essas perdas, tá? Então Star of Bethlehem, ele inclusive tá dentro do Heskyo, tá? Ele é o consolador, exatamente. É isso mesmo que ele faz. Quem tá se sentindo muito angustiado, agoniado, sabe aquela coisa que fica presa assim no coração? Que você não vê mais saída, parece que é o fim do mundo o que a gente tá vivendo, se alguém perdeu alguém e essa perda foi uma perda muito lastimável. E você tá muito, muito, muito triste, desesperado, agoniado. O floral Sweet Chestnut é o floral pra essa pessoa, tá? Que vai ajudar ela a sair dessa desesperança, dessa agonia, do desespero, tá? Tranquilizar, ele vai aliviar esse sofrimento pra essa pessoa tirar essas nuvens negras que pairam sobre a gente, sobre o nosso coração, sobre a nossa visão e conseguir trazer pra essa pessoa de novo a esperança e a confiança. E aí ela consegue enxergar novas possibilidades que às vezes ela não tava conseguindo ver, porque ela estava mergulhada naquela dor excessiva. Então quem perdeu alguém e tá se sentindo assim, ou perdeu o emprego, Não importa o que aconteceu, se você tá se sentindo muito, muito, muito devastado, agoniado, angustiado, Sweet Chestnut, tá? Pra aliviar o sofrimento. Desperta confiança e segurança, esperança. Lembrando que o resto também é muito utilizado pra esses momentos, tá? Você tá num velório, você tá num hospital, tá todo mundo recebendo alguma notícia muito triste. Gente, você quer ajudar essa pessoa, tenha o Rescue em mãos. Ele tava aqui na minha listinha, por isso que eu estou repetindo ele aqui. E o outro floral pra quem perdeu alguém, gente, independente de quando foi, é o Honey Suckle. O Honey Suckle, ele é indicado pra quando a gente vive no passado. Então a gente perdeu alguém e a gente fica lembrando dessa pessoa, a gente fica lembrando dos momentos bons que a gente viveu, ou a gente fica olhando toda hora uma foto dessa pessoa. Então a gente não vai pra frente. A gente só tá olhando pro passado, pra dor, pra perda, pra saudade que ficou, tá? Então não vai... tem como a gente apagar o passado? Não tem, né? Mas a gente consegue ajudar essa pessoa a olhar um pouquinho pro futuro, pro presente. Não ficar lá atrás lembrando, se lamentando, ficando triste. E isso também pode ser um dos motivos que leva a pessoa à depressão, por exemplo. Porque ela ficou apegada em uma situação que aconteceu lá no passado. Com a saudade de um tempo que não vai voltar mais. Então ele ajuda a gente a transformar essas memórias numa coisa boa e seguir em frente. Ok? Pra gente viver novas coisas, viver com alegria, viver com presença no aqui e no agora.